Nesta aula, eu vou mostrar um exemplo prático de utilização da Fluent API para realizar o mapeamento das entidades. Eu vou iniciar mostrando uma tabela com os métodos usados para configurar tipos. A maioria deles eu já mencionei na aula de conceitos. Aqui eu tenho uma outra tabela com os métodos que a Fluent API usa para configurar propriedades. Eu já falei de alguns e agora eu vou destacar apenas três, os três últimos. O método Value Generated Never, ele faz com que a propriedade, quando você usa esse mapeamento, ele indica que o banco de dados não deve gerar automaticamente valores para a propriedade. Por exemplo, na chave primária, se você não falar nada, por padrão o Entity Framework, ele vai definir a chave primária como do tipo Identity e vai ter assim o seu valor gerado automaticamente pelo banco de dados. Se você usar essa propriedade, você inibe esse recurso. A Value Generated on Add vai fazer a mesma coisa, só vai gerar automaticamente quando os novos dados foram adicionados. E o Value Generated on Add or Update vai fazer a mesma coisa somente quando os valores forem atualizados ou adicionados. Então vamos abrir o nosso Visual Studio 2017 e criar um novo projeto. Vou selecionar aqui, colocar onde eu costumo salvar e eu vou chamar o projeto de... Opa, vamos lá, repetir aqui, salvar aqui e aqui, usando Fluent API. Vou selecionar o template Web Replication que vai criar um projeto Aspenity Core MVC. E eu vou mudar a autentificação, vou colocar Individual User Accounts. Assim eu já vou ter o Entity Framework referenciado, a classe de contexto, tudo pronto, a pasta Models. Eu só vou entrar com a configuração da Fluent API. Então está aqui a nossa solução. Então aqui na pasta Models eu vou definir algumas entidades que nós vamos trabalhar com elas. Então eu vou criar aqui, vou selecionar aqui Project para você visualizar, colocar Add Class. Então vamos supor que você tenha no seu modelo de domínio uma entidade chamada Cliente. Essa entidade é uma entidade simples. Então aqui, apenas para você lembrar, para você definir as propriedades, você dá a própria tab, tab. Aqui eu vou chamar de Cliente ID. E assim você define as minhas propriedades. Eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Então aqui eu tenho, além da Cliente ID, eu tenho o nome, endereço, telefone e cidade. Essa é a minha entidade clientes. Vamos supor que agora eu tenho uma outra entidade. Deixa eu selecionar Add Class aqui. Pedido. É uma entidade pedido. Novamente, prop, tab, tab. Vou chamar aqui, pedido ID. Então, a anotação que eu estou usando para definir essa propriedade vai fazer com que o Entity Framework entenda que essa vai ser a chave primária. Se eu tivesse informado ID ou o nome da Cliente mais ID, por convenção ele vai entender. Então eu vou copiar as demais propriedades. Então eu tenho duas entidades simples, né? Cliente pedido. Então, existe um relacionamento aqui entre essas entidades, onde um cliente, ele vai poder ter muitos pedidos. Como que eu tenho que expressar isso na minha entidade, definindo uma propriedade de navegação. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou lá na classe, na entidade, cliente representado pela classe que eu defini. E eu vou definir uma propriedade virtual, vai ser uma lista de pedidos. Então, eu estou falando, olha, o cliente tem uma lista de pedidos, que eu vou chamar de pedidos. Certo? Eu tenho aqui que referencial o Generic. E, por padrão, como boa prática, toda vez que você tem uma coleção, numa classe, você tem que inicializar ela. Então, eu vou copiar e colar a inicialização aqui. Estou pegando aqui pedidos e estou criando uma nova lista de pedidos. Eu estou inicializando. Então, eu expressei a propriedade de navegação do lado do cliente, informando que um cliente tem muitos pedidos. E aqui do lado do pedido, eu defino a propriedade de navegação, indicando a seguinte maneira. Está aqui, olha. Então, um pedido, ele está relacionado com um cliente e um cliente tem muitos pedidos. Então, vamos supor que agora eu tenho uma outra entidade, que eu vou chamar de usuário. Essa classe aqui vai ter essas propriedades. Agora, eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Tá? Bem simples. E, por último, vamos colocar uma outra entidade aqui, que eu vou chamar de Log Audit. Que é um log aqui, que eu vou usar essa entidade para fazer um log. Tá, muito bem. Então, agora, o que eu quero fazer? Bom, eu vou definir algumas regras aqui. Por exemplo, na entidade usuário, quando eu mapear isso aqui para a minha tabela usuários, eu não quero que esse campo ID seja gerado automaticamente pelo banco de dados. Essa é uma regra que eu estou definindo. E outra, eu não quero que essa tabela aqui faça parte do mapeamento. Então, como que eu vou fazer? Bom, e outra coisa, eu tenho que fazer o mapeamento do nome, da senha. Os campos strings, se você não estricitar o mapeamento, ele vai gerar as tabelas com nvashar max. E não é legal isso aí. Então, é bom você usar o mapeamento para alterar essa convenção do Entity Framework. Então, usando a Fluent API, se eu fosse usar Data Annotations, eu teria que incluir uma referência aqui. Por exemplo, eu usaria aqui. Vamos dizer que eu quero informar que aqui seja a chave primária. Então, eu teria que incluir uma referência ao componente Data Annotations nas minhas entidades. Mas eu não quero fazer isso, eu quero usar o cliente API. Então, as minhas entidades vão ficar desse jeito que estão. E onde é que eu faço o mapeamento? Eu venho aqui na pasta Data. Ele criou a classe Application DB Contest. Então, está aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir os DB Sets. Cliente, pedido e usuário. Certo? E aqui, agora eu vou recolher aqui. Nesse método onModelClient, é que eu vou definir o mapeamento usando a Fluent API. Então, eu vou iniciar com a tabela LogAudit. Eu vou usar o mapeamento da Fluent API, que indica que eu não quero que essa tabela seja gerada no... Eu não quero que essa entidade seja gerada como uma tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o Model Builder. Aqui, no caso, eu só estou usando o Builder. Vou dar o Builder, que é uma instância do Model Builder. E eu vou usar Entity. Vai me retornar o Antity Type. E aí, eu tenho que fornecer o nome da entidade que eu quero. Aqui, no caso, eu quero ignorar. Então, eu vou usar o Ignore. LogAudit. Pronto. E essa entidade vai ser ignorada no mapeamento. Então, agora eu vou fazer o mapeamento para a entidade usuário. Deixa eu subir aqui, para você acompanhar. Aqui, eu vou copiar esse Builder aqui, porque eu vou usar muito o Web. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que a entidade usuário seja... Então, eu tenho que definir a entidade, né? Ela seja mapeada para uma tabela específica que eu quero sobrescrever a convenção. Então, eu vou usar ToTable. Então, eu quero reforçar... Opa! Aqui não é TOT, não. É ToTable. Então, agora eu estou informando que eu quero que a minha entidade seja mapeada para a tabela usuário. Tá? Então, agora, outra... Nessa entidade, o valor da propriedade... Chave... Acho que é ID, né? Não deve ser gerado pelo banco de dados. Então, eu vou dar o Builder. Deixa eu copiar aqui, né? Já copiei e colei. Usuário. Então, eu vou fazer assim, ó. Qual é a propriedade que eu quero que... Esse método vai atuar. Eu vou colocar P. Eu quero o ID. E aí, eu vou usar o Value Generated Nether. Dessa forma, essa propriedade não... Ela vai ser definida apenas como chave primária, sem... Ser definida como identity. Então, agora, eu vou definir tamanho máximo para nome e e-mail. Tá? Então, eu vou usar o Model Builder usuário. Tem que definir a propriedade, né? Property. Vou colocar o... Vou colocar o... Opa! O usuário... Opa! Aqui eu... Esqueci do... O nome. Então, eu quero que... Ele tenha um tamanho máximo. Has. Max Lent. O nome eu vou definir como... Oitenta. E eu quero que ele seja... Obrigatório. Então, Is Required. E aqui eu vou copiar e colar. Eu vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Só que o e-mail vai ser... O tamanho 150. Pronto. Então, eu já defini... O mapeamento... Para... Entidade usuária. Agora, vamos iniciar... O mapeamento para... Entidade cliente. Bom, aqui eu vou definir o nome da tabela. Então, eu já vou até copiar e colar aqui, ó. Então, aqui vai ser cliente. E eu quero que seja mapeado para a tabela clientes. Certo? Então, agora eu vou definir... A chave primária. Então, eu vou copiar e colar aqui. Só que aqui vai ser cliente. Aqui vai ser cliente. Aqui vai ser resque. E eu vou definir aqui qual é o campo cliente.id. Aqui, na verdade, eu nem precisaria fazer isso. Porque aqui eu já estou seguindo a convenção. Mas vamos supor que eu tivesse chamado... Essa propriedade com o nome de... De... Número cliente. Aí, o Entity Framework não saberia definir isso como chave primária. Você teria que fazer isso no mapeamento, tá? Bom, agora as propriedades para tamanho, nome e endereço... São bem simples. Eu vou copiar e colar porque isso aí já foi feito lá em cima, tá? Ó, cliente, telefone, tamanho 20. Só que aqui é só o Builder, né? Então, ó. Para telefone eu quero tamanho 20. Para cidade, 50, né? Então, acabei. Então, vamos fazer agora para pedidos. Para pedido, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para tabela, né? Mapear para uma tabela. Aqui, eu tenho que sempre definir a entidade, né? E aqui o nome da tabela. Então, agora vamos ver as propriedades. Propriedade. Chave primária. Chave primária é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que aqui vai ser pedido. Aqui eu vou colocar P para ficar... E aqui eu vou definir pedido ID. Muito bem. E agora eu vou definir o relacionamento. Entre cliente e pedido. Entre clientes e pedidos, né? Então, para fazer o relacionamento... Eu vou dar o Builder. Vou dar Entidade. Então, ó. Pedido. Certo? Has one. Tem um... Cliente. Com... Com... With many. Com muitos... Pedidos. Então, pedido. Tem um cliente com muitos pedidos. Esse é o mapeamento. E aqui... Quando eu tenho um relacionamento desse tipo, tá? Se ele for um relacionamento obrigatório, tá? Você pode desabilitar... A deleção em cascata. Então, você tem, ó. Um Delete. Tá? Que configura como a operação de deleção vai ser aplicada às entidades dependentes. Que no caso aqui, é a entidade pedido. Tá? Aí, você pode usar... A... A enumeração Delete Behavior e definir como Restricted. Ou seja, você está desabilitando a deleção em cascata. Desabilita deleção em cascata. Isso só é recomendado quando o relacionamento é obrigatório. Então, ó. Tá aqui a minha... A aplicação da minha freqüente API, né? Dos métodos. Dos principais métodos, né? Onde eu tratei aqui com as entidades usuário, cliente, pedido, né? E agora, eu vou aplicar aqui o Migrations. Então, eu vou vir aqui em Tools. Antes de aplicar o Migrations, eu só vou mudar a string de conexão. Porque eu quero que seja num banco de dados diferente do que ele vai gerar. Tá vendo? Ele já define uma string de conexão aqui. Eu não quero usar essa. Eu vou usar essa aqui, ó. Então, ele vai gerar um banco de dados chamado Fluent API DB. Muito bem. Então, agora eu posso fechar tudo. Vou dar um Build na minha Solution, ver se eu não tenho nenhum erro. E, ok. Vou aqui no console do Package Manager. Vou aumentar aqui o valor. Vou dar um CLS. E agora eu vou dar Add Migration. Vou colocar BD inicial. Então, como eu já expliquei nas aulas anteriores, o Migration, ele deu um pequeno erro aqui. Ah, tá. Eu alterei aqui a string de conexão. Chamei Escola Conexão. E aqui, ó. Esqueci de alterar no Startup. Tá vendo? Um detalhe importante. Então, ó. Ele tem que pegar Escola Conexão. Ele estava pegando no valor definido anteriormente. Tá? Vamos dar um Build no projeto de novo. Tá vendo? São detalhes como esse que, às vezes, está aqui. Então, deixa eu aumentar aqui de novo. Limpar tudo. Dá o Add. Show. Ele já está com Add Migration BD inicial. Então, agora, ele vai aplicar o Migration. Vai gerar aqui, ó. Ele já gerou. Para você remover esse Migration, você dá Remove Migration. Você não pode apagar esse Application DB Contest Snapshot. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no... Vou recolher isso aqui até aqui embaixo. Olha lá. O App. Ele vai... Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Ele vai criar a tabela clientes. O endereço eu esqueci de mapear. E o nome também. Você está vendo? Na tabela clientes. Então, ele gerou com nvarchar max. Certo? Por quê, ó? Porque aqui, ó. Quando eu mapeei a tabela clientes, eu só mapeei nome e cidade. Então, ó. Vamos mapear o endereço. Vou colocar 100. E a outra, qual que foi mesmo? Vamos ver aqui. Telefone, endereço, cidade, nome. O nome, né? Tá? Então, vamos lá. Ó. Era o nome e endereço. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa migração. Vamos lá. Remove. Migration. Vou desfazer. E vou refazer. Ele tá removendo todas as entidades. Você vai ver que ele... Vamos ver aqui. Olha lá. Ele removeu a minha migração inicial, tá? Muito bem. Então, vamos dar um CLS. Limpar tudo aqui. E agora que eu já fiz o mapeamento, deixa eu salvar tudo. Deixa eu... E vou... Limpar e aplicar meu migration novamente. Já aplicou. Então, vamos ver agora. Tabela clientes. Olha lá. Nome, endereço. Agora, ele gerou com os tamanhos requeridos. A tabela usuário, ele vai criar. Observe que no campo cliente ID, ele coloca uma anotação. Que ele vai usar a estratégia do SQL Server para gerar esse campo como do tipo identity. No caso da tabela usuário, como eu falei, eu apliquei aquela propriedade para ele não gerar os valores do banco de dados. Ele define o comum sem a anotação, tá? Aí ele vai gerar, criar a tabela pedidos. Ele usa a anotação para definir como identity. Certo? E aqui ele define os demais relacionamentos. E aqui é a exclusão. Então, agora eu posso dar um update. Database. E ele vai gerar as entidades para mim. Usando aqui o mapeamento definido via cliente API. Aí eu vou abrir o banco de dados. Deixa eu já abrindo o banco de dados. Nós vamos ver o resultado. Eu estou usando o SQL Server, né? Estou aqui no servidor Macorati. Vou conectar. Ó, ele já terminou. Deu o done aqui. Vamos ver aqui o banco de dados. E só vamos verificar se ele gerou. Fluente API e DB. Está aqui, ó. Tabelas. Olha lá. Ele gerou as tabelas do identity. Clientes e pedidos. Está vendo a tabela audit log? Ele não mapeou. Então, eu vou aqui criar um diagrama de banco de dados. E eu vou pegar três tabelas. Só essas três aqui. E vou fechar. Ó, perceba que entre a tabela pedidos e cliente, ele definiu o mapeamento, né? E a tabela usuário, tá? Ele definiu como chave primária, mas ela não é do tipo identity. Tá? Então, está aqui o meu mapeamento, tá? Com as tabelas geradas, usando, o mapeamento feito via Fluente API. Tá? É claro que existem cenários mais complexos, mas aí, com essa introdução, você já tem uma noção e já sabe se virar. Então, é assim que nós usamos a Fluente API. Agora, você tem um modelo de entidades, na verdade, amênico, né? Amênico, né? Anemia. Não. Anêmico, mas sem nenhuma referência externa. E todo o mapeamento está sendo feito aqui na Via Fluente API. Então, até a próxima aula.